E aí, já sabe quem é né? John Cidês, o mal da barriga Destruindo a concorrência Alô Felup na voz, só no ouvinte, MC Dona Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado e já bolei o fine Num espelhado vai sentar gostoso Senta com força, senta no macete Felup lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca coca, soca coca, soca coca, soca coca Soca coca, soca coca, soca coca Ela fez bronze de fitinho, olha que pilantra safada Ela fez bronze de fitinho, olha que pilantra Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Destruindo a concorrência Vai rebolando gostosinho pra mim Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado e já bolei o fine Que filha que eu confio, só sou de papaconha E vai sentar, vai sentar, vai sentar Senta com força, senta no macete Felup lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca coca, soca coca Ela fez bronze de fitinho, olha que pilantra Eu fiz bronze de samba com a samba, na puré com a peste Para porra que luz, as mochas se ar Com a toca de fazendeiro, chama, ô Saca, 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 doador Descone para o game 4 Saca, 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 doador Soca coca, soca coca, saca, doador Alô, a Sevo News, DJ Piu Piu e também Sancla CDs, GF CDs e alguém CDs Alô, Paulo Rico CDs, LC Divulgações Olha o conjunto, tamo junto e me churado É alô, só fecha aqui Vai aparecer o dia aqui na beira do estúdio Mandando alô e comendo banana pro buchichar